Na alcateia da rodagem tem que ter é febre Se a lua é cheia e os lobos curva é choque na lebre Na matina no piano e as coisas acontecem Os tiba que não tem pressão é melhor ficar let's Na alcateia da rodagem tem que ter é febre Se a lua é cheia e os lobos curva é choque na lebre Na matina no piano e as coisas acontecem Os tiba que não tem pressão é melhor ficar let's